Eita tá aqui do lado, vamos botar o menino pra cantar aqui pro lado dele, pra chamar a atenção dele Ó o satanás de urei aqui ó, esse cara aqui mesmo, o bicho tá na ventilação mano, o bicho tá na ventilação Nada aqui Caraca, o ataque é mais poderoso cara, nessa noite parece É de mais de 8 mil Tá difícil véi, tá muito difícil Não consegue né E aí galera, beleza com vocês? Sando aqui no início do vídeo para informar que agora temos também um segundo canal Onde eu posto conteúdos diários sobre Free Fire e Brawl Stars Se você por acaso gosta de um desses dois jogos, conheça o meu canal secundário O link está na descrição do vídeo Música Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Boss com mais um vídeo insano aqui no canal E pessoal, é o seguinte, estamos aqui para nossa última noite de Five Nights and Freddy's 3 Meu irmãozinho exato, eu nunca pensei que ia chegar tão longe assim E hoje vamos estar finalizando, será que eu consigo? Não Provavelmente eu consigo porque eu sou o Boss né Não, nada a ver irmão E bora lá pessoal, sei muito, não é de enrolação porque eu tô prevendo E eu vou passar muita raiva nesse episódio de hoje Então bora lá pessoal, então não esquece, já desde o início deixa o seu like aí no seu vídeo Se você não deixar o like no vídeo agora O Springtrap vai aparecer na sua casa E eu não posso garantir nada de muito legal para vocês serem de pegar a cara Ave Maria Só um aviso, deixa o like no vídeo, se inscreve e ative as notificações Tamo junto, é nóis, vamos pro vídeo Bora Quinta noite, meia noite Bora lá, vamos embora Começamos então as brincadeiras de hoje aqui Nessa É no restaurante não Alagoinha Vamos olhando aqui as câmeras Vigilância na câmera 9, tudo ok na câmera 9 Câmera 8, tudo ok na 10 também Aparentemente está tudo ok Hello Eu acho que o bicho está ali, viu Deixa eu mexer aqui Para prevenir que ele não venha, né Peguei esse câmero por aqui Nada aqui, está tudo ok, está nice Deixa eu ver para cá Nada aqui Já deu erro Eu usei duas vezes e já deu erro no áudio Já deu erro no vídeo, vamos consertar a reboot Caraca, velho Sistema de câmera consertado Aí, vamos para o áudio agora De tempo, de tempo, de tempo, de tempo De tempo, uma hora da manhã Uma hora da manhã Correria, correria Deixa eu ver aqui Nada do Fred Ninguém apareceu ali ainda O Springtrap está aqui, ó O Springtrap está aqui do lado, hein O Springtrap está aqui do lado Vamos botar o menino para cantar aqui do lado dele Para chamar a atenção dele Olha o satanás de urei aqui, ó Esse cara aqui mesmo Me alianta aqui, ó Bem na minha frente Meu Deus do céu, velho É, já deu erro na ventilação Aí, agora, dez vezes Nada aqui Olá, meu Deus do céu Já deu erro na ventilação Já deu erro em tudo aqui, cara Tem uma leve sensação que é mais rápido É porque é o seguinte, né A ventilação estava dando muito problema já, velho Eu tive que ajeitar logo ela manualmente, cara Se eu tivesse dado o reboot ao Poderia ser que não tivesse dado o tempo De eu conseguir ajeitar a tempo Nada aqui Nada aqui Já deu erro na câmera de novo, cara Acabei de ajeitar, mano Como foi o áudio do AGT? Agora não me lembro Agora não me lembro Ah, foi o áudio Agora é a câmera Beleza Agora é a câmera Caraca, velho Estou gravando esse vídeo aqui de noite, meu filho Mas o calor aqui não está diferente, não Eu juro por Deus Está uns 40 graus aqui Eu não estou gravando, meu filho O ventilador aqui está soprando brasa Está soprando labareda de fogo Esse ventilador Não se vende nada O bicho está na ventilação, mano O bicho está na ventilação Nada aqui Ah, meu Deus Que susto Meu Deus do céu Primeira tentativa já era Ai, ai Ai, meu Deus Já está aqui já, cara Já perdi de novo Já está aqui do meu lado, velho Já está aqui na porta, velho Três horas da manhã Três horas da manhã Está difícil, hein É Nem me assustei Eu bicho feio Sai daqui, seu cachorro Nada Caraca, mano Eu comecei na zoeira, velho Mas agora eu estou concentrado Olha o Ballon Boy aí Toda vida me assusta, cara Olha o Spring Trap Spring Trap aqui na minha frente, velho Vixe, Maria Meu Deus Agora não estou enxergando mais nada Caraca, o ataque é mais poderoso, cara Nessa noite, parece É de mais de 8 mil O maluco fica com o coração na mão Quer ver? Está bem na minha frente Está não, velho Olha o Fred chegando ali O Fred vem chegando aí Vou chamar aqui na câmera 2 Nada aqui Olha o Fred passa dali Ixi, o Spring Trap também Está os dois, cara Ih, rapaz Vamos ajeitar logo o áudio Né Usar a estratégia do áudio Vamos sair Aí vou ver se eu consigo chamar ele aqui, ó Ixi, passou correndo Chamei ali Será que vai dar? Vixe, Fox Nossa, eu não estava esperando o Fox aparecer Pelo amor de Deus Vixe, nossa senhora Nossa senhora Eu pensava que era ele, velho Mas o Fox não esperava o Fox aparecer aqui, não Até o Fred esperava pelo Fox Ah, o Spring Trap também Perdei Está difícil, velho Está muito difícil Não consegue, né? Mais ou mesmo Vixe, não O Puppet já apareceu, cara Mas já Uma hora da manhã Já está desse jeito Já está tacadíssimo, cara Que bicho chato, velho Sai da minha tela, velho Saiu Saiu, saiu Já tem o problema na ventilação Ai, Fox de novo, cara Nossa, o Fox está enchendo muito o saco, velho O Fox está muito perturbado, mano Eu meio que Esses jumpscares desse jogo Eles não são tão assustadores, não, cara Deve ser pelo fato Que você sabe que ele não vai te matar Ah, mano Aí te deixa mais, né Mas isso vai mudar no Five Nights 4, cara No Five Nights 4 Esses sustos vão mudar, mano Desculpe O bicho vai pegar O Fred está chegando aí, hein Vamos ajeitar aqui o áudio O Fred vai passar ali na frente Deixa eu tomar aqui Ok Caraca, eu jurava que ele ia aparecer na minha frente, velho Por isso que eu fiquei quieto, mano Olha o satanás de urei aí Hello Hello Sai daqui Nossa Deu defeito nos três Caraca, velho Três horas da manhã está difícil demais, cara Até agora eu não cheguei nas quatro horas Toda vida três horas da manhã está difícil, mano Caraca, não conserta mais, não, mano Aí, consertou Olha o Fred passando aí, ó Balão boy Ai, mas eu mudei de câmera Será que ele vai me pegar ainda, velho Será que o balão boy vai aparecer, velho Troquei de câmera ali, velho Eu sei que não pode ficar olhando pra ele, cara Aí Olha o capeta aqui na ventilação, não falei Mas aí está trancado, né, filho Como é que você vai passar Pensei que o Fox ia estar aqui, cara Eu virei a câmera Imaginando o Fox aqui Sabe o que é que não apareceu, velho Em todas essas noites eu jogando Não sei A Chica Você, você vai morrer Olha ele, está entalado Ai, fui falar da Chica, velho Me arrependi, mano Nossa Senhora, eu acho que ela escutou Mano do céu, mano Nossa, dessa vez eu me assustei Me assustei com força, mano Caraca, mano Fui falar da Chica, velho Ela me assustou, foi eu, mano Mano do céu, velho Ai, o bicho saiu, o balão boy Agora vai me assustar Chama ele lá em cima Será que o balão boy reapartendeu, né Eu troquei de câmera Não sei se deu tempo, né Deu eu na câmera Vou chamar de novo aqui 5 horas da manhã Vai dar tempo, vai Vamos conseguir Essa noite vamos conseguir, cara Já me assustei demais, velho Faz tempo, cara Eu estou morrendo cozinhado aqui Com o ventilador Não está se vindo de nada Vai estar muito quente aqui dentro Vou chamar aqui Peraí, peraí Vou chamar aqui Isso Vai lá, meu Deus do céu Vai, 5 horas Vai, 6 horas 6 horas Bora, 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 bora Não rola não, homem Ai, meu Deus do céu Eita, o bicho apareceu ali na porta Deixa eu chamar aqui Não Sai daqui Sai daqui Vai lá Não vem pra cá, não Ai, caraca, mano Uma hora, velho Não passa não, mano 5 horas da manhã Não passa uma hora, não Ai, meu Deus Quer ver? Ai, tá aí na porta Vai no 1 Vou chamar de novo no 1 aqui Aê, deu tempo Graças a Deus, cara Ai, caraca, mano A sorte que eu chamei da 1 Cara, não Na câmera 1 O último minigame, né Agora, velho Aí, ó Com o minigame chorando aí, ó Sei lá A alma, né Aí, vamos aqui controlando Vamos ver agora, velho Caraca Sei lá pra onde é que eu vou Vou dar uma volta por aqui Eu nunca vou pro objetivo já de cara, cara Porque Vai que aparece alguma coisa diferente aí Esses jogos de Five Night tem essas coisas, ó Tem a cabeça da Chica Do Bonnie aqui Beleza Aqui é a parte É a parte dos serviços, né E peças Por enquanto Aqui não temos nada Diferente Será que se eu descer? Aqui também não tem nada Aqui é o palco, né Deve ser o palco Aqui também não tem nada É, já desapareceu Desse lado aqui Antes tinha No outro Na quarta noite Tinha algo ali Já não tem mais Aqui o ventilador, velho O prédio cheio de goteira, ó E cheio de rato, né Esses ratos parecem umas sandálias passando E a chuva atorando tudo, velho A chuva aqui é nice Olha, tá todo mundo aqui, velho Fox, Chica, Bonnie Tink, Wink Lala Dipsy Vamos subindo, velho Eu acho que agora consigo passar, né Eu acho que agora vai Agora vai É o bicho aí, ó O homem roxo Você, seu meliante Nós todos se juntamos aqui Contra você Dessa vez você não escapará da gente Dessa vez a gente vai te pegar Ele tem medo da gente, né Exatamente Agora ele vai entrar dentro da roupa Do Spring Trap E a armadilha de molas Ué Ele tá só se esquivando em mim Agora ele vai entrar dentro da roupa, né Entrou dentro da roupa Ele vai se mexer E como é uma roupa velha Ela simplesmente vai Ir matando o Spring Trap Assim, né Cara Porque é uma armadilha Spring Trap, se não me engano É armadilha de molas E conseguimos aí Então, pessoal O final ruim Que nem eu falei, né Como eu não fiz nenhum minigame Dentro do jogo E a gente teve, então O final ruim Se eu não me engano Com o final bom Essas luzes Que tem no olho deles Aí Desaparecem Né Se por acaso A gente tivesse feito Bom, galera Conseguimos, então Estar finalizando O Five Nights and Freddy's 3 Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Eu tô me esforçando ao máximo Pra tentar trazer um conteúdo Um pouco diferente Do que vocês já conhecem De FNAF Por isso que eu tô tentando Dar uma melhorada aí Nesse vídeo de FNAF Pra ver se agrada a todos Até porque FNAF É um conteúdo Que todo mundo já faz, né Já tá bem saturado E só que Como é a minha primeira vez Eu queria fazer algo diferente E eu realmente espero Que vocês estejam gostando Se estiver gostando, pessoal Não esquece De deixar o like Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos Que também gostam de FNAF E comentem Comentem sempre Deixem comentários Nos comentários É muito bom Bom, meus queridos Agora só resta Então partir Pro FNAF 4 Esse que é Sem dúvida O meu pesadelo Cara Eu Eu odeio O FNAF 4, cara Eu tenho muito medo Do FNAF 4 Mas vamos tentar Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Um abraço a cada um de vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau